Vem, menina, vem, vem, o meu amor Vem, que eu te amo tanto, mas pra ano não mudou Vem, que eu te amo tanto, mas pra ano não mudou Vem, menina, vem, vem, o meu amor Vem, menina, vem, vem, o meu amor Vem, que eu te amo tanto, mas pra ano não mudou Sei que você não acredita, mas vai se passar Você vai ser minha mulher, com você quero casar Vem, menina, vem, vem, o meu amor Vem, menina, vem, vem, o meu amor Vem, que eu te amo tanto, mas pra ano não mudou Você vai sentir feliz, se comigo casa Todas as manhãs, vem correndo me beija Fazer o meu café, para a gente tomar Vai parecer um neném, para a gente criar Vai parecer um neném, para a gente criar Vem, menina, vem, vem, o meu amor Vem, que eu te amo tanto, mas pra ano não mudou Vem, que eu te amo tanto, mas pra ano não mudou Vem, que eu te amo tanto, mas pra ano não mudou Legenda por Sônia Ruberti